Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo, voltei a gravar vídeo, gente A pedidos de vocês, estou aqui, essa pausinha já tinha um tempo determinado pra terminar, tá gente? É porque assim, eu não gosto de falar coisas assim, falar assim, olha gente, fiquem tranquilas que no dia tal eu vou voltar Porque eu não sei o que acontece, eu não sei o que pode acontecer e eu não gosto de prometer algo que eu não possa cumprir Mas eu já tinha mais ou menos um tempo aí que eu precisava pra organizar minha vida, que eu vou contar tudo pra vocês desse vídeo E aí eu vou por partes, eu fiz até uma colinha aqui pra não esquecer de contar nada pra vocês Então sim, eu não desisti do canal jamais, gente, jamais, eu amo o meu canal É um lugar que eu consigo estar aqui com vocês, é um lugar que eu consigo ser eu, consigo passar alguma coisa pra vocês Alguma coisa assim de verdade, de dica, de tudo Então não, eu não desisti do canal, eu realmente necessitei dessa pausa e eu vou contar tudinho pra vocês Primeiro eu quero agradecer cada gesto de carinho Gente, vocês são persistentes, hein? Eu postava uma foto, sei lá, do meu almoço, cadê o vídeo? Postava uma foto do meu banheiro, cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Gente, vocês não me abandonaram, vocês não deixaram eu esquecer de vocês, né? Que eu tinha que gravar vídeos porque tinha pessoas que estavam esperando, pessoas que se inspiram aqui no canal E queriam o vídeo de volta Lógico que salvo teve aquelas pessoas sem noção, né gente? De tipo, ai, ela é sem responsabilidade Ai, ela criou um canal e deixou pra lá Ai, ela não deu nenhuma satisfação Você tem obrigação de dar satisfação, gente Ninguém aqui tem obrigação de nada, tá? A gente faz as coisas por amor E eu tô aqui por amor a vocês Porque agora vai ficar muito mais difícil gravar vídeo Mas o amor que eu tenho pelo meu trabalho O amor que eu tenho por estar aqui com vocês Me traz aqui de volta Então aqui, gente, não é uma relação de obrigação É uma relação de amor e de boa vontade Então nunca encarem que eu tô aqui por obrigação Vocês não me fazem ter a obrigação de estar aqui por vocês E não me cobrem obrigação Porque se for por obrigação, gente, desculpa Eu desligo a câmera, ó E vou dormir, eu vou trabalhar, eu vou passear com os meus filhos Porque por obrigação eu não faço nada Então, vamos lá, chega de blá 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 Que eu vou contar pra vocês tudo que tá acontecendo Porque essa pausa aí de quase dois meses, né, gente Dia 10 de janeiro dá dois meses aí Que eu publiquei o último vídeo no canal Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal Gente, deixa aquele like do amor Ativa as notificações lá embaixo no sininho Pra que daqui pra frente vocês não percam nenhum vídeo Que eu vou postar pra vocês A programação do canal volta ao normal Toda terça e sexta-feira às 18 horas Eu queria muito aumentar essa programação Mas vamos orar, né Vamos orar pra Deus dar tempo aí Dar sabedoria, dar inteligência, dar inspiração Pra que aí o canal comece a crescer mais E vamos que vamos, né Chegamos aí os 15 mil inscritos Quando eu vi já tava, né Então, enfim Eu só tenho a agradecer muito Muito, muito a vida de vocês Eu orei muito a Deus Agradecendo, pedindo pra que Deus acalmasse o coração, né Das meninas que estavam, assim, eufóricas Achando que eu tinha parado com o canal Mas não, eu tô aqui Então, agradeço de coração Gratidão é o que resume esse momento Tá bom? Então vamos lá Então eu vou começar a contar pra vocês Porque assim, ó A princípio eu não ia parar com o canal, assim, né Dar essa pausa Mas aconteceu uma coisa Que puxou outra, que puxou outra, que puxou outra Gente, quando eu vi Eu tava mergulhada num mar de coisas E eu não ia parar de verdade, assim Não fiz aquela coisa assim Tal dia eu vou dar uma paradinha no canal Não, aconteceu do tipo Chegou o dia, hoje eu não tenho vídeo E na semana eu não tenho vídeo Eu não tenho vídeo Não, eu preciso parar Eu tava ficando louca já E aí eu falei Não, eu preciso dar essa pausa Pra eu poder me organizar E pra poder voltar certinho Porque as minhas meninas não merecem coisas de qualquer jeito Vamos lá Um dia, assim Eu sempre tive o sonho De ter uma loja de decoração Não loja física, né Assim, a princípio Lá, alguns anos atrás Eu tinha vontade Mas eu já tive loja física Quem não sabe Quem me acompanha aqui Desde o início do canal Sabe que eu já tive uma boutique Eu vendia roupa, sapato, maquiagem E, gente, é muito Pra mim foi uma experiência muito ruim Porque os meus filhos eram menores Então, pensa Eu tinha que trabalhar sábado, domingo, feriado Eram os dias que eu mais trabalhava E eu não tinha vida, né Então, eu chegava em casa Em vez de eu ir dormir Eu ficava pensando Eu ficava imaginando Era fornecedor Tudo era eu Meu marido trabalhando fora Então, assim Não dá, gente Então, essa possibilidade De ter uma loja física Só se realmente Deus falar assim Não, tá aqui É isso que eu quero pra tua vida Do contrário Não sei se me cabe mais isso Não Eu prefiro Eu prezo muito pelo tempo Com os meus filhos E aí, o que acontece? Eu tinha esse sonho De ter essa loja de decoração E eu tinha a facilidade De ter essa loja Porque, se vocês sabem Que eu frequento feiras de decoração Eu conheço vários fornecedores Várias importadoras Eu já tenho empresa Então, assim Fica tudo muito mais fácil, né É como se, assim Tipo É diferente de quem Ainda não tem o caminho, né Então, eu já tenho o caminho Eu sei por onde ir Pra onde ir Como que faz Mas, vocês me pediam muito, né Meninas de outros estados Ai, faz uma loja de decoração Ai, compartilha com a gente Aqui na minha cidade não tem E assim, gente É Sempre brotou muito isso No meu coração, né E às vezes me dava até uma tristeza Porque você fica assim Poxa Pra eu fazer certa coisa Eu tenho que fazer certa coisa Ah, mas pra eu ter uma loja Eu preciso ter não sei o que Eu preciso ter X reais Eu preciso ter não sei o que E aí você acaba colocando Meio que muitos empecilhos E aí acaba não fazendo Que era o que acontecia comigo Mas aí eu comecei a orar a Deus, né Gente Porque assim Por mais que eu ame o canal Ame o blog É uma fonte que eu ganho Eu já ganho um certo valor, né Não é o suficiente Pra me sustentar Ou sustentar a minha casa Mas eu sou grata Por qualquer 10 reais Que entra no meu canal Eu já me sinto muito grata E muito feliz Porque é fruto Do nosso relacionamento, né Mas, gente Tem horas que a gente precisa, né Eu sempre trabalhei fora Eu sempre tive um salário Graças a Deus muito bom Então tem horas que você fala Meu Deus do céu Tô precisando de dinheiro E aí comecei a orar a Deus Falei Jesus, eu preciso de uma Terceira ou quarta forma Porque vocês sabem Que eu faço de tudo nessa vida De ganhar dinheiro De poder ter o meu dinheiro Dentro de casa, né Eu não tenho condição De trabalhar fora Os meus filhos são pequenos Se eu tiver que trabalhar fora hoje Eu tenho que colocar eles Em escola em tempo integral Ou pagar alguém Pra cuidar deles E desculpa, gente Enquanto Deus me permitir Eu não quero terceirizar A criação dos meus filhos Porque, pra mim Esse passo de trabalhar em casa Foi muito importante Pra vida deles E esse preço Eu não quero Demorou muito pra conquistar, né Então eu não quero perder Só se Deus mudar os planos Enfim E aí eu tava orando a Deus Tá orando, orando, orando E aí um domingo Antes de eu parar de gravar vídeos Eu tava deitada aqui Com meu marido Esse domingo A gente não foi pra igreja E eu falando com ele Eu falei Poxa, eu gosto tanto E olhando Instagram De decoração e tal Falei Eu gosto tanto de decoração Eu gosto tanto desse mundo Falei Nossa, aqui eu me acho O Kadecora pra mim Foi um presente de Deus Inclusive, se você não me segue É só seguir lá no Instagram Kadecora Que é toda a realidade Toda a decoração Todos os gatinhos aqui de casa Que inclusive Houve muitas mudanças Mas muitas mudanças Mas eu vou compartilhar tudo com vocês Tá tudo Tá tudo guardadinho Que vocês não podem ficar sem saber Inclusive as mudanças aqui do quarto Também Que vocês tão vendo, né Tô num cenário novo Enfim E aí eu conversando com ele Ele falou Meu, você só reclama Desse jeito Por que que você não toma atitude? Se você quer tanto Então levanta a bunda Daí faz Aí eu Verdade Eu reclamo tanto E não faço Peguei meu celular Falei Deixa eu ver se o nome Tá disponível no Instagram Fui lá Criar o Instagram Fui pesquisar Sobre loja virtual Entrei em contato Na mesma hora Com uma das importadoras Que eu conheço E tal E aí ela Não me respondeu Porque era domingo Não é fato, né O meu sonho Não é o sonho dela, né gente E aí Foi Criei Falei Tá bom Aí fui lá Falei Agora eu vou criar o logo Aí eu olhei pra cara dele Aí depois, né Que fiz tudo Eu olhei pra cara dele Falei Tá bom Tá pronto Aí ele falou Então tá bom Agora você vai começar Você vai atrás Amanhã você vai atrás Você vai fazer seus contatos Você vai Falei Tá bom Agora eu tenho uma loja De decoração E aquilo me encheu Meu coração, sabe Ao mesmo tempo que me deu Um ânimo Me deu uma alegria Me deu Mas aquela coisa De preocupação, né Quando foi na segunda-feira A dona da importadora Me respondeu Uma resposta assim Super positiva, né Do que eu realmente precisava Pra começar, né Porque afinal de contas Eu não tinha nada Eu só tinha o sonho E os braços aí Pra trabalhar Pra ir em frente Aí entrei em contato Com outra importadora Que eu conheço Que é em outro estado E foi E foi E foi E foi Gente, no fim da semana A minha casa tava cheia de caixa Cheia de coisas Eu não sabia onde colocar as coisas Eu me vi Peça Na terça-feira Eu tinha que publicar vídeo Eu não tinha vídeo A minha casa tava cheia Eu tava saindo E saia Fazia contato E liga E manda e-mail E papapá As coisas aconteceram Assim Sabe Por isso que eu digo Se você tem um sonho Se você tem um plano A gente põe na mão de Deus Porque se for Da vontade dele Se for tempo dele Ele vai fazer Sabe Então vocês pensam Uma bronca que eu levei Do meu marido na cama No domingo de manhã Eu poderia ter virado a cara pra ele E ter falado Sabe, quer saber Vai pra lá você Você não tá me ajudando Meu Ele me deu uma bronca Mas ao mesmo tempo É como se fosse uma bronca do céu Tipo assim Vem cá Você quer Você quer Essa do céu E faça pra você Pegue o seu celular E cria lá o Instagram Da sua loja Não Você faz E foi o que aconteceu Então aí chegou aquela semana E caixas e caixas A minha casa virou um caos Gente Caixas Porque são caixas grandes São produtos grandes É tipo Caixas que vem Caixinhas que vem Dentro de caixas grandes E eu me vi desesperada Porque assim É Como que eu vou fazer Onde eu vou tirar foto Eu falei Mãe Eu já tô nessa Eu vou continuar Eu vou forrar um pano Na minha cama Eu vou tirar uma foto E vou publicando E vou mandando Eu já tenho um nome As pessoas sabem Que a coisa é Sério Eu não vou fazer Então não importa Onde eu vou guardar Armazenar Eu tenho que só Guardar com carinho Com cuidado Mas tudo vai dar certo Aí foi ainda a semana E eu naquele sufoco Na minha casa Uma zona Eu não conseguia pensar Nem Se eu pensasse em gravar um vlog Vocês iam me matar Gente Porque era tanta bagunça Tanta caixa Tanta caixa Tanta caixa Que eu falei Meu Deus do céu Não posso gravar agora E fui levando Na semana seguinte Em segredo Eu nem sabia Jesus já estava trabalhando Em outro lugar Porque Jesus Ele é assim Ele trabalha aqui Para resolver ali Para dar solução lá E para todo mundo Ficar feliz Vocês sabem Que eu moro Em cima da casa Dos meus pais E o meu irmão Morava na frente Da minha casa Numa outra casa De frente com a minha E gente Eu não sabia Eu não sabia Já tinha mais de um mês Que o meu irmão Já estava em negociação Para mudar O apartamento deles E tal E para um outro lugar E aí calhou Na semana seguinte Gente De ele contar para a gente Porque ele esperou As coisas ficarem certinhas E aí ele mudou E nisso E nisso que ele mudou Gente A casa dele Ficou vazia Tipo A casa dele De frente Com a minha casa Assim Tipo Dois cômodos enormes Com banheiro Com piso de madeira Gente Vazia E aí eu conversei Com o meu pai Porque a casa dele Eu falei Olha pai Aconteceu assim Assim Porque a princípio Gente Eu fui fazendo Os meus planos E é um conselho Que eu dou para vocês Eu não contei Para ninguém Sabe Só minha mãe E meu marido Sabia Porque são as duas Pessoas mais importantes Abaixo de Deus Assim Os meus filhos Minha mãe E meu marido São pessoas que assim Eles São partes Da minha vida São pedacinhos de mim Então eles sabiam O que estava acontecendo E ela falou Conversa com seu pai Porque não sei Se ele vai querer alugar Enfim E aí eu chamei ele Conversei a real com ele Falei Está acontecendo isso e isso E eu não tenho Onde pôr as minhas coisas E calhou Do Ramon querer mudar Calhou E eu não sei Eu falei para ele Eu acho que é plano de Deus Porque Enfim Ele falou assim Tudo bem Pode usar lá Pode fazer seu escritório Inclusive pode mudar Todas as suas coisas para lá Alivia sua casa E vai trabalhar Aí eu fiz assim Sério? Ele Sério Pois é gente E aí o que acontece Mudamos para lá Então ficou um cômodo Ficou só com as coisas da loja Tudo Computador Impressor Fizemos toda a parte De trumrum da loja E o outro cômodo Ficou vazio Porque vocês sabem Eu acabei de fazer um home office Eu amo demais Aquele cantinho Gente tem muito amor Tem muita história Tem muita lágrima Ali naquele lugar Mas Ficou ali Um canto vazio E meu irmão ficava Muda seu home office Para lá Faz um cenário Faz um estúdio Para você gravar seus vídeos Porque aí eu já levei Softbox Para lá Lá é muito espaço Eu vou mostrar tudo Para vocês depois E aí aliviou muito Mas eu olhava assim Eu sentava na sala Aliava para o meu cantinho Falava Eu não tenho coragem Eu não tenho coragem Eu não tenho coragem Aí fiquei orando Falei Deus Se for para eu levar Meu cantinho para lá Porque eu sou tão grata Pelo que o senhor me deu Eu sou tão feliz Por esse espacinho De 80 centímetros Por 3 metros Faça a sua vontade Eu não quero Tipo Achar que agora Eu ganhei o mundo E querer transformar tudo E mudar tudo Faça a sua vontade Aí quando foi Num outro domingo Gente as coisas Acontecem no domingo Parece que é o domingo Que a gente tira Para transformar O meu marido acordou E falou assim E aí vamos mudar Isso aqui para lá Eu falei Eu não queria destruir Ele falou assim Você tem que fazer isso Porque você disse Que lá seria O seu local de trabalho Então vamos levar Todo o seu local de trabalho lá E aí o que acontece Esse domingo Foi o domingo depois Da festa da Karina Que eu também gravei tudo Eu vou compartilhar com vocês Serão os próximos vídeos aí Tudo que eu tenho já gravado De festa da Karina De comprinhas para festa Ela abrindo os presentes Eu vou compartilhar Tudinho com vocês E ela ganhou muito presente Grande gente Então assim Ela ganhou Carrinho de boneca Cadeirinha de comer Bercinho Mesa com cadeira E assim Vocês sabem que o quarto Deles é pequenininho E eu não posso também Lotar o quarto deles Que é dos dois Com brinquedos da Karina Que está em uma fase De brincar E deixar o Caio Também sem espaço Então a gente também Ficou nesse impasse Então acabou Que estava tudo na sala Aí o meu marido Falou assim Por que a gente não leva Suas coisas do home office Lá e transforma O seu antigo home office Deixa ele todo bonitinho E transforma Numa brinquedoteca Para a Karina Porque o Caio Já passou dessa fase A coisa do Caio Agora é videogame Computador, celular E ela gosta de brincar Ela gosta de parelinha Ela gosta de boneca Ela gosta de carrinha Ela ganha muita boneca No aniversário dela Eu não tenho mais onde Enviar boneca Sabe assim Então Aí eu falei É mesmo né Fechei o olho Gente Comecei a arrancar Até compartilhei com vocês No Instagram Comecei a arrancar tudo Arrancar, arrancar, arrancar Aquela dor no coração Mas eu falando Jesus seja feita a tua vontade Porque a minha vida é tudo Seja no pequeno ou no grande Eu entrego na mão de Deus Que seja feita a vontade dele Porque eu não sei o propósito dele Será que era para eu mudar Tudo para lá Será que era para eu ter Minha parte de escritório lá Então não sei Então eu coloquei nas mãos dele E aí comecei E aí Deus foi me dando paz Paz, paz Aí levei minha mesa Levei os quadrinhos E aí fui olhando Aí Nisso que eu fui mudando Mudando, mudando Comecei a olhar para a sala Vocês sabem que aquele tecido da sala Estava me incomodando muito Mas muito mesmo Sabe Eu já estava cansada Da decoração da minha casa Uma coisa muito clássica Muito cheia Porque querendo ou não Minha casa acabava sendo um cenário de vídeos Ainda vai ser Mas agora eu vou ter mesmo Porque agora eu tenho assim Se eu tinha 80 centímetros E 3 metros Agora eu tenho praticamente 8 vezes maior Só para o meu estúdio Gente Eu vou ter espaço todo meu Todo meu Todo meu Só para gravar vídeos E para ter as coisas da loja E separado Sabe Um lado eu tenho Só as coisas da loja Que eu não vou misturar Com nada do canal Aqui eu tenho só as coisas do canal Que eu não vou misturar Com nada da minha casa E aqui eu tenho a minha casa Que eu vou poder viver E não atrapalhar também As pessoas que convivem comigo E aí comecei a olhar para a sala E falar assim Não Isso já não me representa mais E aí eu comecei a arrancar os quadrinhos E são coisas tudo muito novas Então eu comecei a postar desapego no Instagram Porque afinal de contas custou Então eu não vou jogar fora E tem coisas que eu doei Lógico Mas tem coisas que estavam em bom estado E vocês amam E eu comecei a fazer desapego E aí foi que surgiu toda a reforma da sala Porque eu também vou fazer um tour para vocês Completo Eu vou contar tudo para vocês Ainda esse mês Então fiquem tranquilas Que esse mês ainda sai o tour Vai sair primeiro o tour da sala E depois o tour daqui Que eu repaginei o quarto Porque eu já estou dando vários spoilers Porque eu amei essa decoração E aí foi Que nesse processo todo A gente pegou e reformulou a sala Então nisso tudo Eu não conseguia gravar vídeo Nem o vídeo da mudança Por quê? Porque eu colei tecido sobre tecido Eu não sabia se ia dar certo Fiz com muita concentração Então eu não queria Tipo Vou ficar posicionando a câmera Eu queria curtir aquele momento Porque se não desse certo Eu sei que eu ia me estressar ali Então eu queria fazer Então depois eu conto para vocês tudo como foi E aí foi, né? Que vai passando Arrumei a sala Aí já engatilei o quarto Aí comecei a arrumar o quarto E faz cabeceira E muda aqui E pinta lá E faz aqui E faz lá Moral da história, gente Nesse intermediário todo Eu adquiri uma dor Do lado Uma dor muito forte Muito forte Muito forte De chegar ao ponto De eu não conseguir respirar De eu ter vontade de vomitar Fui para o hospital Tomei uma injeção Ah não, é coluna Tomei injeção Não resolveu Passei mais uma semana Mal, mal Fui parar Aí fui No médico particular Porque quem não tem convênio Às vezes precisa abrir mão Fui no médico particular Ele fez um ultrassom Porque tipo Como a dor irradiava Poderia ser alguma coisa de útero Chegou a ser possibilitada A possibilidade até De uma gravidez ectópica Gente Pelo amor de Deus Já passou No meio de tudo isso Ter um filho Misericórdia Jesus Misericórdia E aí foi descartado Enfim E aí Rim Apendicite Porque a dor era muito forte E aí foi descartando As possibilidades Aí chegou A possibilidade Que poderia ser mesmo Coluna Porque como eu estava assim Gente Eu acordava de manhã E era caixa E sobe caixa E desce caixa E estante E passa pra lá E varre E não sei o que Então assim Eu não parava Eu batia na cama À noite Eu só queria dormir Eu desmaiava Eu me falava assim Nossa choveu Eu não sei Não vi Eu dormi Então assim Então eu fiquei Esse mês inteiro Com muita dor Eu tomei Aí ele me passou Três injeções fortíssimas Tomei Ainda estou com dor Então não passou a dor Eu ainda estou assim Eu estou observando Mas eu acho que Chegou a um ponto Muito De inflamação Muito grande Então acho que Por isso que não melhorou tanto E aí aconteceu Também algumas coisas Com meu marido Que eu tive que ajudar Tive que mudar um pouquinho A rotina aqui de casa Então foi isso Gente Muita coisa aconteceu Muita coisa junto Então juntou A questão da loja A questão da bagunça A questão da mudança Dos lugares De tirar o home office De transformar O novo home office Aí tem as crianças Aí veio férias das crianças Natal Ano novo Então assim Misturou muitas coisas Que eu não conseguia Eu já me dei demais Sabe assim Quando você chega Num nível Tinha dia De eu deitar E estar muito feliz E muito grata Mas ao mesmo tempo Ter aquela vontade De chorar De cansaço Sabe assim De tipo De ter tanta coisa Pra fazer Não tá conseguindo Gravar vídeo Vocês me cobrando Assim ao extremo Gente Eu ficava muito triste Quando vi aquelas pessoas Grossas Me xingar Mandar comentários Assim desnecessários Teve um dia Que eu até printei Um comentário Apaguei o nome da pessoa Falei Eu vou escrever um textão No Instagram Tipo Aqui não é palhaço Entendeu Aí depois eu pensei Eu falei Meu Eu tô em paz Eu não tô fazendo Nada de errado Eu não preciso Tá me expondo Falando Ou xingando Ou argumentando Coisas que eu tô Eu tô vivendo Um momento Que eu não tô podendo Eu não tô conseguindo Então eu me cobrei muito Eu sofri muito Teve dias que eu chorei Eu falei Meu Deus O meu canal E eu via o canal Crescendo Crescendo Assim sabe Eu só tenho a agradecer A Deus Né Por tudo que aconteceu E por tudo que foi Esse tempo Né Na minha vida E agora falando pra vocês Da loja Né Finalmente eu criei O KDecora Loja Vou deixar o Instagram Aqui pra vocês Outra coisa também Eu a princípio Era pra ter começado Já com loja virtual Então eu fechei um pacote De loja virtual Tudo bonitinho E vocês me cobrando E o Natal chegando Eu querendo colocar no ar Eu falei Quer saber Vou deixar a loja Um pouquinho paradinha Vou jogar o Instagram Porque através do Instagram Vocês conseguem comprar lá Tem o WhatsApp Da loja Né Então sempre vai ter alguém Pra responder vocês Se não é eu É meu marido Alguém sempre vai me ajudar E assim É Eu falei Não Vou segurar a loja Aí o pessoal começou a me cobrar Ah a loja tá vazia A loja tá vazia Gente a loja tá em construção No fim das contas Eu acabei contratando Na verdade assim Ainda tô fechando Parceria Com uma empresa Que vai fazer a loja virtual Pra mim mesmo Agora num outro Numa outra plataforma Uma plataforma mais séria Mais bonitinha Porque eu tinha pego Porque eu tinha pego uma plataforma gratuita Então eu fiquei com medo De não dar certo Porque o dinheiro de vocês É algo muito importante E a minha palavra É algo muito importante Então eu não poderia fazer De qualquer jeito Então ao princípio Está no Instagram E está no Facebook Então é só seguir lá No Instagram É cadecora.loja Compartilha com as suas amigas Manda no Facebook Das suas amigas Manda aí nos grupos De WhatsApp Vamos fazer essa loja Crescer Porque é o meu mundo É tudo aquilo A minha loja É um pedacinho de mim Que vai pra cada uma de vocês Pode ter certeza Que tudo que sair da minha loja E chegar na casa de vocês Já vai estar abençoado Vai abençoar Vai deixar a casa de vocês linda E é um pedacinho de mim Que vai aí pra vocês Então vamos compartilhar E logo gente Agora Eu creio que agora em janeiro A gente já começa a fazer A loja virtual Bonitinha Série Toda certinha Já pode parcelar No cartão de crédito Então se você quiser parcelar Pode parcelar pelo PagSeguro Eu mando pro seu e-mail Você parcela aí Dependendo do seu cartão Em até 12 vezes Tem muita novidade chegando Nesse intermediário Eu até esqueci de contar pra vocês Eu fiz uma viagem Fiz um pedido muito legal Vai chegar muita coisa bacana Coisas que tem aqui na minha casa Que vocês amam Que vocês querem muito E falam Ai onde eu compro Eu não consigo comprar A importadora que você mostrou Só vende com CNPJ Gente eu fiz questão De comprar coisas De vender coisas Que vocês gostam na minha casa E que eu sei Que eu comprei Importadora E vocês tem mais dificuldade De comprar Por conta de CNPJ Por conta de pedido Então sim Aguardem Vai chegar muita novidade Muita coisa legal Deixem sugestões De coisas que vocês gostariam Que tivessem na loja Tudo que tiver ao meu alcance Eu vou fazer pra vocês E é isso gente É mais um sonho realizado Eu vou pedir muita ajuda Pra vocês Pra vocês seguirem lá Compartilharem Compartilha gente Compartilha com suas amigas Fala da loja Sabe Tá no começo Mas tem muita coisa legal Já vendeu bastante coisa Assim Agora por conta do Natal Ano novo Então saiu bastante coisa Tá chegando muita novidade E é tudo com muito Muito carinho Pra vocês Então espero que vocês Tenham entendido Por que que eu dei essa pausa No canal Por que que aconteceu Tudo isso Mas agora Gente Em nome de Jesus 2018 Não é promessa de ano novo Vamos continuar caminhando Porque não mudou nada Gente Do dia 31 Pro dia 1 A vida não mudou Nada O que muda É aqui É aqui que tem que mudar Não é o calendário Que tem que mudar Nossa vida É a gente que tem que mudar Né Então assim Muitas coisas Pra 2018 Muitos projetos Eu quero trabalhar muito Eu falo pra minha mãe Que eu quero soar muito Esse sovaco ainda trabalhando Sabe Se eu tiver que chorar de cansaço Não tem problema Eu choro de cansaço Mas vamos trabalhar Trabalhar por vocês Trabalhar por mim Trabalhar pela minha família E estamos juntos Tá Deixa aqui embaixo Comentários Sugestões Sugestões de vídeos Coisas que vocês querem ver aqui Fiquem tranquilas Eu já gravei o vídeo Do aniversário da Karina Da decoração do aniversário Tudo que eu postei no Instagram Se você não me segue Segue lá Pra você ficar por dentro Vai ter o tour da sala O tour daqui do quarto O tour Vou fazer aí a reforma Do novo cantinho Então eu vou compartilhar com vocês Vai ter tour de tudo Vou mostrar tudo pra vocês Vai ter muito fácil Pra você mesmo Muita decoração Então pra você não perder esses vídeos A gente se inscreve Aqui no canal Se inscreve Vou esperar Se inscreveu? Então aperta aí o sininho Também pra você não perder Nenhuma notificação E cada vez que você deixa Um joinha aí no vídeo O YouTube entende Que você gosta do canal E manda todo o conteúdo Aí pra vocês Tá bom? Então tão importante Quanto se inscrever no canal É acompanhar nas redes sociais Porque ó Eles caminham ali juntinho E vocês ficam por dentro De tudo que tá acontecendo aqui Tá bom? Fiquem com Deus Meus amores Muito obrigada Pela paciência Muito obrigada Por ter assistido o vídeo todo Muito obrigada Por não terem me abandonado E se você sabe De alguma amiga Que me abandonou Pede pra ela voltar Fala que eu vou dar Amiga Ela voltou E aí pede pra ela voltar E aí a gente fica aí Tudo junto Que nem uma família Tá bom? Deus abençoe vocês Meus amores E até a próxima Tchau, tchau E aí a gente fica aí E aí a gente fica aí